E hoje estou na Estilo Gran Fina, ala das bancas do Shopping Canindé, uma marca nova que já merece a sua visita. E vamos começar apresentando as peças que são super estilosas. Vestido, um decote mais profundo, esta manga está maravilhosa, bufante. Prestem atenção na finalização desses botões, o acabamento é perfeito. Alfaiataria PMG por R$ 79,00 no atacado. O atacado presencial, somente duas pecinhas. Aqui, um vestido diferenciado, com as mangas que evidenciam o ombro, no tecido, crepe, super macio. Ele lembra um cetim amaciado, por R$ 69,00, também com tamanhos. E um modelinho balada para vocês, no melhor tecido, alfaiataria, por R$ 59,00. Eles são fabricantes na região do Brás, e temos uma cartela de cores aí, bem intensa, para você, lojista, empreendedor, mudar o visual, merchandising da sua vitrine e vender com muita facilidade. Envio para todo o Brasil, a loja também vende varejo, então já marque a sua amiga nesse vídeo, peças diferenciadas e estilosas. Vou focar aqui no Instagram pelo celular, porque eles estão sem cartão. Vem que é sucesso, tá na moda Shopping Canindé.